Vou tentar deixar o chat aberto aqui pra interagir com vocês aí. Lourinha ainda não jogou, Rota. Tá começando agora a primeira fase do torneio. Essa mesa aqui vai passar o jogo do Noel e do Vinícius. Aqui do nosso lado vai ser o Junica com... Não lembro o nome do rapaz aqui que tá jogando com o Junica. O Beto jogando com... Também esqueci o nome do rapaz. E o Sarkis jogando com... Acho que é o Alexandre da... Da Maxitacos. Então caiu alguns jogos aí interessantes. Mas o jogo mais duro aí que a gente pode dizer... Acho que é esse aqui que a gente vai assistir, pessoal. Aproximar mais um pouquinho. Isso, a bola negra. É a oito. Sim, tá bom? Ó, Léo. Você vê como é que é, né? Isso aqui foi o acaso, né? Eles treinam junto, mas hoje foi no sorteio. Os dois estão jogando contra num torneio que foi sorteado. O destino é o destino. Salve aí pro Thales Oliveira. Quando o pessoal terminar o jogo aqui, eu peço pra eles darem um salve, tá? Que agora no meio da partida aqui, a gente não pode agora ficar interrompendo eles. Agora eles entraram no modo jogo. Concentração total. Tá boa a imagem aí, galera? Tá bom o som? Vinícius pegou as bolas listradas. Ele tá trabalhando aqui pra ver se tranca a partida. O problema dele é a bola 11, por enquanto, né? Vamos ver se ele vai optar por ela na boca. Se cair, já pega a 13. Pegou muito bem na bola. Bola caindo. Vinícius joga bem demais, hein? Matar uma bola dessa colocando já. Como diria o Fernandinho, tem tudo pra... Pra trancar, viu? É aí, ó. Jogou muito bem. A bola branca colou ali. Dificulta um pouquinho, mas ficou na reta. 1 a 0, Vinícius. Jogou muito. 1 a 0, Vinícius. Jogou muito. Lembrando que é quem faz 7, pessoal. Quem faz 7, tá classificado pra próxima fase, né? Esse jogo aqui, pro pessoal que tem um nível alto igual a eles, Se o estouro for um estouro bom, Que não fica a bola colada ou a bola travando uma a outra, Normalmente tranca. Aqui a sai tá sendo alternada ou não? Quem ganha sai. A regra é quem ganha sai hoje aqui, tá? Em algumas situações pode ser alternada também. Shao Shaolong não está aqui hoje, Mas eu acredito que ele tenha jogado no chaveamento dos chineses, tá? Dessa vez foi diferente. Teve o chaveamento do Brasil, né? Com 16 atletas. E o chaveamento dos chineses com 16 atletas. Pra ter uma final aí entre China e Brasil. Rapaz, aí sim, hein? O Jota tá pagando a janta aqui. Mentira. Não pôs nada, não. Pessoal, aqui é Rua Mamoré, 213, tá? Mas o pessoal hoje tá controlando a entrada aqui pra não aglomerar. Noel matou bem a bola. Parou um pouco encostado ali. Não sei se dá passagem pra 11. Se der passagem... Jogou no telefone. Jogou armando o jogo, né? Esse jogo tem hora que você precisa armar o jogo. Igual parou aí em Parnamesinho. Petrick, Jota não vai jogar. Jota sentiu a coluna aqui bem na véspera do jogo. Aqui sinalizou que tava contundido. E aí o Davi, jogador de mesão, entrou no lugar dele. Joga muito bem também. Salve pra Cabreúva, São Paulo. Aí, Lucas Vieira. Eduardo, aqui é o seguinte. Aqui o jogo é duro. É uma série só. Quem faz sete na primeira fase, perdeu, tá fora. Só uma série. Aqui tem mesa de pool chinês. São, acho que umas 14 mesas de pool chinês. Ou 12 mesas. E uma mesa oficial inglesa, daquelas que parecem o campo de futebol. Mesinha não tem. Vinícius tá matando demais. Essa bola que ele pegou aqui, ele jogou meio que na gaveta ali. Ela foi direto. É, boa aí, Martim. Boa. Verdade aí, hein. O Jota, além de ter o joelho um pouquinho judiado, né. Coluna mesmo, ele força muito, né. Porque ele joga sinuca todo dia. Pelo menos umas 5 horas por dia aí, né. Então, não há coluna que aguente. Ainda mais com um pezinho a mais. Felipinho caiu com o Davi. Vai ser um puta jogo, Felipinho e Davi. Dois jogadores fortes. Já é o campeonato, Paulo. Felipinho vai jogar com o Davi. Substituto do Jota. Joga muito bem. Vai ser jogão. Já é o campeonato. Quem é fraco? O Davi? Ah, esses quem é parceiro que conhece aí sabem, né. É, pessoal. O homem joga, hein. Eu já vi jogar, né. E joga muito, né. O negócio é brabo. Joga tanto quanto conversa. É bom de conversa e bom de jogo. Não, hoje o pessoal falou que todo mundo tinha que estar de calça, camiseta e tênis. Senão não ia jogar. E o pessoal veio comportado. A galera da sinuquinha teve que se adaptar aí, pelo menos um pouquinho aí, a vestimenta da regra do torneio. Mas deve estar com o chinelão na mochila, já. A imagem tá boa aí, rapaziada? A imagem e som tá tranquilo? Tá escuro ou tá boa ali pra assistir? Só o Lourinho ainda não está jogando, tá? Não lembro com quem que é o jogo dele. Deixa eu ver se eu consigo aqui a informação. Com quem que o Lourinho vai jogar? Com quem que o Lourinho caiu pra jogar? Com o Laércio. Com o Laércio. Ixi. Ó, Lourinho e Laércio caiu, pessoal. Quem tá perguntando aí é jogo duríssimo, viu. Porque o Lourinho é forte e o Laércio também tá treinado nesse jogo aí. Vai ser um jogo bom de ver, hein. Não, não, não acaba hoje, não. Hoje é o primeiro dia de 16 atletas seguem 8. E aí tem 8 atletas amanhã, né, 4 jogos. E aí no sábado que acaba o torneio, que é as duas semifinais, tanto a brasileira quanto a chinesa, no sábado e depois a final. Felipinho caiu com o Davi de São Paulo, que joga muito bem também. Premiação do primeiro lugar tá estimada aí, pelo que eu me lembro, em 3 mil, tá. Podia deixar eu sentar, né, moço? Eu vou jogar, preciso estar com o pé descansado, sabe como é que é? Tô zoando, vou pegar um pouco. Somos fã, somos fã do Noel aí. O cara é firmeza. Ó, o Vinícius tá com a chance aí de trancar a partida. Vinícius pegou uma alma na bola, né. Agora vê se o Noel consegue buscar aquela 9 lá, se tem ângulo pra isso. Deu azar aí, pegou a bola 4 no meio do caminho. Ela ainda cai lá aquela 9 na fina, né, mas é muita bola, né, vamos ver. É muita bola pra mim, né, pros meninos aí é fácil. Vai parar na reta do 8 ali. Tá no canal do Noel e no nosso lá do Taco Forte. E a esposa do... Não, tá gravando? É, tá gravando. A esposa do Lorinho tá... Pode enviar menos o 8 ali? Pode? Não, e não... Tá aqui, eu mando pra você? É, mano. Ó, mando. Aí eu mando pra... Mando. 1x1. É jogo duro. Esse jogo tem muito disso daí, tá? Que o... Tem hora que você tem que defender, não tem jeito. Se você vai pra cima ali e não acerta, entrega. É, eu acho que a Maxi Tacos também tá fazendo live. Felipinho acho que não abriu live não. 560. Deixa eu mandar pro senhor ali. Tá com foto aí? Não, pessoal. No jogo oficial, precisa cantar o 8, né? Você tem que cantar o 8 e matar na caçapa que você cantou. Mas, aqui neste torneio, como essa regra é uma regra que é uma novidade aqui ainda no Brasil, né? Os jogadores estão se adaptando. Eles tiraram a regra do estouro. De que tem que passar quatro bolas, né? Da cabeceira da mesa e também tiraram a regra de cantar a bola 8. Pra ficar o jogo um pouco mais fácil nesse primeiro momento. E é isso aí, galera. Quem tá assistindo aí, Felipinho, tá aqui sim. Tá aqui do lado, aqui na resenha com a Carmelita e com a Mariana. Quem tá assistindo aí, compartilha aí o link aí do Noel Snooker. O pessoal assistir aí que é só jogão. Quem puder também, fortalece lá o topo forte. O Vinícius jogou armando o jogo, segurou, né? Tem que fazer isso nesse jogo também. Lorim tá na área. Felipinho tá na área. Fabinho de Cascavel não está na área, não está jogando esse torneio. Se jogasse também seria muito interessante, porque ele é forte demais. Jogo do Junica aqui ainda 0x0. Jogo do Sarkis 1x0, Sarkis. E o jogo do Beto 1x0 para o... Não lembro o nome dele, é Matheus? Matheus não. Eles já jogaram. Já tem o semifinalista que vai jogar só sábado agora, junto com o semifinalista dos nossos. Obrigada, viu? Jogam, jogam demais. Os dois jogam demais. É um grande jogo, né? A parte triste é que a gente brincou ali, né? Os dois vieram juntos de viagem lá de Curitiba. Para um já sair na primeira fase aí, um com o outro, é sacanagem, né? Mas é o destino, acontece. Eu brinquei, né? Pelo menos um dos dois está na segunda fase, né? Brinquei porque... Na lógica, os dois têm grandes chances de chegar até a semifinal e final. Então, um já cai no meio do caminho aqui na primeira fase. Vinícius jogou deixando a bola dele no meio da mesa para evitar tomar uma sinuca. Noel armou o jogo, liberou a bola 6 dele. Vamos ver se o Vinícius vai jogar aqui para tirar essa 7 aqui e deixar a 13 na frente. Jogou ao contrário. Jogou trazendo a 13 lá para perto da 8. Foi boa a tacada, pensando que travou a bola 1. Agora o Vinícius conseguiu deixar a bola 1 lá de alguma forma um pouquinho complicada para o Noel pegar. Às vezes isso é interessante aí, quando sobra só uma bola na mesa. Clemilson. Alex, salve, like. Deixa like aí. Pernambuquinho não está jogando esse, pessoal. Algumas das pessoas que jogou primeiro não estão jogando nesse, né? Acabou girando um pouquinho para dar vaga. O pessoal também tem agenda aí, corrida, muitos eventos, né? O pessoal da Sinuquinha. Então o pessoal aí que está querendo fazer o pool aí, seja o chinês, seja o americano, abrir mais aí no Brasil. Tá dando essa força. O Noel tem uma mesa lá no salão dele. Tanto do chinês quanto do americano. O pessoal da Maxi Taco pegou uma do pool chinês. Tem esse salão aqui no Bom Retiro com mesas excelentes do pool chinês. Salve. Renato aqui do Taco Forte narrando aí para vocês. O Vini aí e o Noel pediu para fazer essa daqui, né? Que eles estão se enfrentando aí, duelando oficialmente. Aí que vale vaga para continuar no torneio e com certeza vira uma resenha depois, né? Porque o jogo treino deles lá é diferente do jogo que vale vaga, né? Vamos ver se vai funcionar o truque nessa partida aí no corte. Noel estava com a partida na mão. Agora o Vinícius pegou a partida. 2x1 para o Vinícius. Escapou. O cortezinho. Pegou um biquinho ali. Punei ou não é? 2x1 para o Vinícius. O jogo é duro. Vinícius falou. Não vou dar moleza. Quem ganha sai. Estourou bem. Ah, o Clemilson aqui está aí online, né? O Clemilson do Aí Sim, dessa resenha. É. Viver de sinuca não é fácil não, hein, Clemilson. Você viu aí, né? Tem que pelejar, né? Nós temos três empregos aí, mais a sinuca aí, para ver se consegue ficar bem na vida, né? 1x0 Junica. 1x0 para o... Ah, é 1x0 para o... Para o rapaz aqui. É o André de largador. Está 1x0 para ele, se eu não me engano. São Paulo, bairro do Bom Retiro, no Salão Joy, que tem foco no Pool Chinês. Rua Mamoré 213, galera. Lugar muito louco aqui para jogar uma sinuca, viu? Coisa de primeiro mundo. Não se encontra lugar como esse aqui no Brasil. Com todo respeito, inclusive, ao nosso salão e o salão que tem por aí. É um salão diferenciado. Uma série só. Uma série só, quem faz 7 e perdeu, está fora. A segunda fase é quem faz 8, a terceira fase é quem faz 9. E aí, na final, acho que é quem faz 11. Tudo uma série só. Noel ali conferiu, chamou o André para dar uma olhada, porque a bola está colada, né? E aí ele vai dar aquela tacada que não considera como dois toques, por estar colada. Se tivesse um pouquinho aberta, não poderia fazer isso, porque seria difícil não dar dois toques. É, a única bola aí que o Noel tem que trabalhar aí agora e que está mais complicada é essa 13. Vamos ver o que ele vai fazer aí para liberar essa bola 13. 2x1. 2x1 para o Vini. Ah não, a bola... Não é a bola lisa, ó. Eu confundi tudo aqui, rapaziada. Perdão, aí dei uma moscada. Rapaz, a bola listrada é do Vini. Sandro, cara, essa parte aqui é mais fraca. O pessoal costuma pedir um franguinho aqui no delivery. Tem uns Gatorade, uns Red Bull, mas não é muito forte aqui de cozinha não e bebida, tá? Mas eles liberam aí, se não quiser consumir o que tem na casa, pedir um iFood aí, uns é delivery de boa. O Noel tentou dar aquela tacada de graxa fazendo a curva, o macezinho, mas o taco espirrou. Acontece. Acontece mesmo, essas bolas do Bergo são muito lisas. Bola na mão para o Vinicius aí. Agora ele está com a oportunidade de fazer 3x1. A comida deles é forte. Show flango. Rapaziada, fica aqui com o Fernandinho 2 minutos que eu vou ver se eu arrumo um banco para mim. Porque se não, na hora que chegar a minha vez de jogar, eu vou estar com os pés todos cozidos. 2 minutinhos. Valeu, pessoal. Dô um pouco aqui por enquanto também. Me dá licença, viu, Noel? Entrando no seu canal aqui, Vinicius e Noel, 2x1 por enquanto para o Vinicius. Vinicius pega bem esse 11. Já voltei, não tem banco não. Já, já vou ver se eu arrumo aí. Vinicius jogou na defa, dando o bico no Noel. Acho que passou a bola 5 ali. Porém, passou, mas o jogo vai ficar aberto. Vamos ver aí se ele arruma um jeito de esconder. É, agora é ver se o Vinicius vai escolher trancar a partida ou dar um bico aí para pegar a bola na mão. Eu iria atrás da bola na mão. Acho que é o que ele vai fazer também. Exatamente. Tá a bola na mão. Fica mais fácil aí de pegar essa 14 e trancar o jogo. Felipinho já tá na área. Noel saiu bem da sinuca. Mas o Vinicius fez perto e deixou a 15 armada na boca. Tem a 14 também, mas tá mais difícil, né? Pela branca tá colado. Felipinho tá na área. Felipinho tá na área aqui esperando a vez dele de jogar. O pessoal falou que o Clemilson não tava se comportando direito, pelo que eu entendi, né? Aí já viu. Eu não sei se ali nas outras mesas é as quartas de final dos chineses ou se é só jogo treino. Vou perguntar pro André aqui depois. Ô Fê, lá é só jogo treino ou é as quartas de final deles já? Acho que lá do outro lado são os chineses treinando. O pessoal que costuma jogar aqui no salão. Vinicius conseguiu pegar a 8 aí. Jogou bem. 3 a 1. 2 a 1. 3 a 1. Salve! Vou ver esse carro! Por que? O Noel deu o estouro aí, mas pela explicação da regra aí eu tinha entendido que quem ganha estoura, né? Aí depois a gente confirma aí, porque agora já estourou e segue o jogo. Aí galera, chegou no salão o Carioca e o Igor Figueiredo chegaram no salão aí. Agora ficou mais pesado aí no ambiente, só campeão na área, hein? Igor Figueiredo, jogador internacional de sinuca inglesa profissional e o Carioca já campeão brasileiro de sinuca também. Tá pesado o ambiente aí, galera. Se tiver alguém estacionado no carro aqui, me falou que o senhor vai salvar. É saída alternada ou é quem? É alternada? Ah, é alternada. Saída alternada mesmo. Saída alternada mesmo, galera. Tá certo. A gente que tava falando aqui, tinham falado que era quem ganha sai, mas mudou pra alternada. É, o Noel conseguiu aplicar uma defesa boa ali, colou mais uma bola do Vini e tá só com a 8, né? Quando sobra só uma bola na mesa, é difícil jogar. O Vinícius deu o bico no Noel ali, vamos ver se o Vinícius vai pegar a bola do Vini. O Vinícius deu o bico no Noel ali, vamos ver se o Vinícius vai pegar a bola do Vini. Com a bola na mão. O Noel tem o controle da branca ali, com graxa e tabela, muito bom. Mas vai tomar outro bico. Essa é a vantagem de ficar com muita bola na mesa. Uma hora você consegue pegar a branca na mão. Como o Vinícius tem essas duas bolas coladas aqui, ele ainda vai precisar dar um jeito aqui de trabalhar elas. Salve galera. Olha lá, o Vinícius tentou descolar uma das bolas aqui, não conseguiu. Vamos ver como é que ele vai trabalhar aí. Baianinho não tá no salão, ele não joga dessa vez. No anterior ele jogou, nesse ele não está jogando. Mas vou falar pra vocês, viu? Eu tô achando que esse daqui tá mais pesado do que o anterior, viu? Só tem fera aqui no salão. Só tem fera aqui no salão. Vai ter o das meninas também aí, a Carmelita, a Yara, a Mari. As meninas vão fazer alguma brincadeira delas aí também, pelo que eu entendi. Tinha uma chinesa aqui que jogava muito bem também agora há pouco brincando aqui. Noel vai tentar deixar a 8 ali no jeitinho ali pra pegar. Não pegou bem. Colou a 8. Vinícius vai conseguir agora trabalhar aqui nessa 13. O jogo tá ficando interessante pro Vinícius. Beleza, galera. Aí... Aí é a hora que o pessoal terminar o jogo. Aqui, o Noel e o Vinícius, eu dou o microfone aqui pra eles e eles vão dar um salve aí pra geral. O Vinícius tá armando o jogo pra, se tiver uma oportunidade, trancar. Mas eu acho que essa bola 8 passou. Não só passou, como caiu, o Noel pegou e passou a régua. 3x2. O jogo é duro. Ó, rapaziada, eu não sei se o Langer joga pool. Não sei. Depois a gente pode perguntar pros meninos aqui. Mas é o que eu falo, né? Assim como o Noel e o Vinícius aqui jogam qualquer modalidade, o Langer também pode jogar, porque ele é muito forte. Quem começou foi o? Eu. Marca aqui, ó. Então é saída alternada. Noel saiu agora. 3x2 pro Vinícius. É, quem faz 7? Melhor de 13. Quem bater 7, leva. Melhor de 13. Se ficar 6x6, né? Dá 12. E aí quem fizer a sétima ganha. Então é melhor de 13. Boa noite, Rodrigo. Abraço pro Valdique e Mônica, que vai jogar hoje. Não sei quem são eles aqui, senão eu mandaria o salve. Pessoal. Pessoal, a pleca do carro é, ó. E, P, Y. 0, G, 50. Não pode descer lá pra tirar. É, galera. O homem dá show, né? Então... Já tá consagrado, né? Não tem aquela necessidade tão grande de jogar seguro. Pra ganhar sempre. Beleza. Lala deixou a vara dele aqui. A vara que vai tentar dar trabalho pro Lourinho de Fortaleza, que é muito forte. Esse jogo eu queria assistir, mas eu acho que eu vou estar jogando ao mesmo tempo. O principal jogo, eu acho, dessa primeira parte, pessoal, foi o Lourinho e o Lourinho. Além desse aqui, né? E esse jogo eu acho que a gente não tem a gente mais feliz. E com certeza nenhum desses chega perto do Renato com o Pototô, né, cara? Porra, velho. Esse daí é... É o clássico principal que vocês viram ali. É isso aí, galera. Quem puder aí deixar o like, compartilhar aí o canal pra galera assistir. Manda nos grupos do Whats, no Face, no Insta. Quem puder aí também se inscreve lá no canal do Taco Forte. Também faz transmissões de pull aí com frequência. Esse jogo é um jogo muito estratégico e ele não tem aquelas marotagens de ficar entregando bola, né? Castiguinho ali, sabe? Escondendo bola dentro da caçapa. Esse jogo aqui não tem isso. Então é um jogo estratégico que tem umas regras que deixam ele dinâmico, né? Então a sinuquinha, ela é legal para o ímpar e tal. Mas se colocar umas regras como essa aqui, vocês veem, né? O jogo fica difícil travar ele por muito tempo. E... É mataria, né? Não tem essa de pegar a bola e pôr na caçapa com a mão. Qualquer castigo, a branca vai na mão. Então pra ganhar tem que matar a bola. Não tem como ganhar dando prego. Haja coração. Haja coração. Haja coração, como diz o Marquinho aqui, hein? Vamos jogar no próximo rodado então? Já, é o torneio. É... Vamos jogar aqui. Eu, o Marquinho, o Felipinho, o Lourinho, o Laércio. É... Todos os parceiros aí que estão esperando a segunda rodada aqui da primeira fase. São quatro mesas, né? Então são quatro jogos agora e depois mais quatro jogos. E aí acaba a primeira fase. E aí dos oito aí, dos jogos... Amanhã eles fazem as quartas. Noel pegou mal numa bola aqui de longe. De alguma forma aí, ficou boa aí porque colou a defesa. Porém, o Vinicius pegou muito bem. Uma bola dificílima. Jogar uma bola desse jeito ali pra colocar o cinco. Com a branca colada aqui, de longe... É qualidade, hein? O Vinicius tá jogando muito bem. O Vinicius tá jogando muito bem. E aí... bum... Castel Flango. Isso. Show Flango. Ah, é, ontem O Igor tá aqui sim, Pedro O Igor tá aqui sim, chegou agora há pouco com o Carioca Tão na resenha ali Não estou vendo eles mais Mas acho que eles tão ali no cantinho Chegaram agora há pouco Tá presente no ambiente É, ontem o Pinto judiou do Michael Nossa senhora Foi dois dias seguidos, o Michael não sei se vai conseguir Patrão depois dessa daí, viu Rapaz do céu, só eu a hora que eu fui dormir Já tinha ido uns vinte pau pro brejo O início saiu bem do prego, mas deu branca Agora a bola na mão pro Noel Do outro lado, né Aí, agora Provavelmente um 3x3 aí, rapaziada O Noel vai ajeitar aquele 12 ali no meio Pra parar na cara do 8 Escolheu colocar desse lado aqui Dar uma seguidinha Parou na reta E aí agora é dar dois tapas Mal dando a tacada 3x3 Jogo duro E o estoura do Vinicius agora O pessoal, eles são camarada Treinam junto Então eles ainda conversam sobre o que acontece na partida ali Porque o jogo de si nunca tem um pouco disso, né É você contra você mesmo, né Depois entra o adversário na história Um belo estouro do Vinicius aí Caiu duas bolas A preta parou lá Hummm Parou quase, quase foi a preta junto Ela voltava, tá Mas ela travou ali as bolas de estrada Caiu Jogo foi uma garota O Laércio foi pegar a comida ali pra nós Cigarro Diga Qual foi o Instagram dele? Do Noel? Acho que é Noel Snooker Noel Snooker Bar Tem o do Noel e tem o do Bar, né O dele é Vinicius Turmin, né O Snooker Bar é o de baixo E aí tem Vinicius Turmin, acho Não, é Vinicius Turmin, é isso aí, mano Salve galera Aí quase mil pessoas online aí Vamos compartilhando aí pra bater mil pessoas E quem puder fortalece lá o canal Taco Forte também Se inscreve lá Tá fazendo live aqui desse jogo E aí provavelmente aí na segunda fase aí A gente vai abrir aí e fazer live de duas mesas diferentes Então se inscrevam lá que vocês vão poder acompanhar dois jogos simultaneamente aqui no salão Coincidentemente a gente já tinha posicionado aqui o tripé todinho pra fazer na mesa dois Não sabia que jogo ia cair Os meninos de Curitiba também vão transmitir o jogo deles, né É um clássico de Curitiba aqui Clássico do Paraná Tem muito jogar O Igor tá no celular aqui O Jota tá tirando um cochilo ali Também tá no celular Tem só fera aqui Carmelita, Mari Felipinho, Lourinho Só fera aqui O Junica aqui jogando 2x2 aqui o jogo do Junica Joguinho tá duro É só jogo duro aqui, rapaziada E no torneio é isso daí No torneio Olha, o Vinícius aqui passou uma bola Não é normal, né Ele passar Mas olha o que ele fez lá Ele liberou a 5 também, né Se cai Trancava a partida Só ia ter que trabalhar no 2 lá depois Rapaziada, eu acho que o Igor não vai jogar Se jogar, né O torneio eu sei que ele não joga, né Porque não dá mais tempo Mas se jogar Ele vai jogar aqui na resenha aqui Brincar com alguém Não sei se ele vai Vamos descobrir aí junto, né Que todo mundo quer ver Quer Eu mesmo Ficaria aqui um tempinho aqui Pra ver se rola um joguinho dele Já pensou Ver o Igor e o Jota aí jogando Tem uma mesa inglesa aqui Que é o forte do Igor Salve, Paulo A regra desse jogo é a seguinte É o 8-Ball Bola 8 É igual do celular 8-Ball-Pull É a mesma regra que estão fazendo lá no Vagnão Bola 8 na mesinha Porém, né Tem algumas diferenças Mas a base é Bolas listradas pra um Bolas lisas pro outro Maiores e menores Pra quem preferir E o castigo Que fica na mesa o tempo todo É a bola 8 É a que não tem par É um jogo jogado no mundo inteiro Bola 8 Tanto na mesa pull americana Quanto no pull chinês Que tá crescendo muito Federação aí Brasileira de pull chinês aí Que o Sérgio tá à frente Investindo muito aí Nessa modalidade, né Trazendo aí Pela segunda vez Um torneio aí Entre chineses E brasileiros Dessa vez Em vez de misturar Na primeira fase Todo mundo Eles fizeram de uma forma Que tem uma final aí Com dois países diferentes E tem chinês forte Viu rapaziada Quem tá assistindo aí Já deixa agendado aí Pra amanhã Ver as quartas de final Aqui, né E no sábado Pra ver a final Que a final Vai ser jogo bom Porque Semifinal e final Jogo bom Porque tem chinês forte Também, viu O Noel pensando aqui Como desarmar o jogo Do Vinícius E deixar o dele Bonitinho Ele fez a missão De casa ali Acho que ele não queria Que a bola caísse Acho que ele queria Deixar ela na boca Um abraço aí Pra cidade de Pinhão Do Paraná Fã aí do Sul Ivan Mark Shelby E no Brasil Noel É isso aí Só fera Abraço aí Pro Robson Cidade do Pinhão PR Paraná Vinícius tá olhando Essa gavetinha No meio ali Pra vir aqui Jogando cinco na boca E preparando seis Não Ele jogou Pra desarmar O jogo do Noel O Noel jogou muito bem Parecia que ia jogar Aqui na gavetinha Mas ele jogou Pra desarmar o jogo Foi muito inteligente E o Noel também conseguiu deixar ali numa posição ali interessante É um jogo estratégico É quase um xadrez aí Nessas últimas bolas da mesa Ainda mais que a oito tá travada ali na três Então os dois tão esperando a oportunidade certa ali pra trancar O Noel foi bem no meio ali a bola inchou um pouquinho Ele não tinha colocado bem a quinze também E aí o jogo ficou aberto pro Vinícius Vinícius aí agora Vai ter que trabalhar um pouquinho ali pra colocar a bola três Numa posição que ele possa buscar oito né E ele já tá indo agora nela inclusive Não entendi a tacada Achei que ele viria aqui na seis primeiro Uma tacada um pouquinho ali de Uma bola fácil né Às vezes a gente erra a bola fácil Normalmente são as fáceis que a gente erra E aí o Vinícius tava com a partida na mão aí pra fazer o 4x3 Ah ainda vai ter uma chance aí provavelmente Já é o torneio Já tá rolando o torneio pessoal O Noel jogou deixando a oito na boca A branca esnucada aqui pra seis Eu acredito né Que esteja esnucado E aí o Vinícius tem como trabalhar ali uma gaveta no oito Tem como trabalhar ali Deixar a bola branca escondida em algum lugar Não tá fácil não Vamos ver se ele consegue aí Uma saída Passou, a bola tava passando É se o Vinícius conseguir fazer a branca subir lá perto da três Ele pode dar uma sinuca no Noel E tentar pegar a bola branca na mão A questão é que ela ficou um pouco de reta essa bola aqui né Ele vai ter que forçar uma graxa aí legal Vai ser bonita jogando Jogo do Junique aqui pegou bem demais Pegou bem demais Agora ele vai jogar pra cobrir esse oito aí E o Noel vai ter que fazer a magia 3x2 pro Junique aqui na mesa ao lado A bola não tá colada lá Dá pra ver daqui Vamos ver se o Vinícius vai jogar O Vinícius vai jogar pra cair no meio O Vinícius foi pra cair no meio Não acreditou na Não acreditou ali Não vi Pediu pro Noel dar tacada né Pra não ter o considerar Embora seja normal né O pessoal tá pedindo pra matar a bola sempre A gente não viu né Como tava a bola do Vinícius lá né Pra ele não ter encostado Provavelmente ela tava numa posição ruim 4x3 pro Noel Agora é a primeira vez que o Noel Fica na frente do placar O Lourinho deve jogar daqui Uma meia hora e 40 minutos Que acho que é o tempo aqui De acabar todas as partidas E entrar a próxima Próxima rodada aqui Vou atualizar o placar aqui Rapidinho rapaziada 4x3 pro Noel Primeira vez aí na frente do placar Entrou na Diríamos que na segunda Metade do jogo né Agora uma partida custa caro Agora uma partida custa caro Então ninguém vai querer dar moleza não Agora pode ter certeza que o jogo vai ficar mais duro Um alô pra Ponta Grossa no Paraná C.C. Oliveira Um alô aí pra todos aí Que estão curtindo o canal de Ponta Grossa Bela bola do Vinicius Porém Encostou na 10 ali Depois de matar E aí deixou ele numa situação um pouquinho desconfortável Eu olhando daqui Eu iria nesse 13 ali Pra tirar a 3 da boca Quem sabe a 13 não cai na gavetinha Ajeitando a 10 Ou ele pode ir na 10 No fundo Não sei não Eu olhando daqui Vamos ver o que ele vai fazer né Porque a gente não consegue ter a visão do jogador né Olhando daqui Jogou o básico Jogou deixando a branca longe Colada na tabela Tá certinho Que é o que eu falei Agora não pode vacilar O Noel jogou também adubando Defendendo Estão armando a partida Estão armando o jogo Estão armando o jogo Estamos armando o jogo É quem faz sete, Davidson É quem faz sete Esse jogo é no Bom Retiro Em São Paulo No Pool Chinês Salão Joy O Amamoré Quem faz sete ganha Exatamente, o Lorim de Fortaleza Vai jogar com o Laércio de São Paulo Eu acho que é um dos jogos mais duros O Lorim Eu já vi ele jogando aqui Eu já joguei com ele Ele joga muito bem E o Laércio também é duríssimo É um jogo tão duro quanto esse Que a gente está assistindo aqui Ao vivo, ao vivo Ao vivo no canal Noel Snooker Ao vivo também no canal Tap Forte Quem quiser acompanhar depois outros jogos Se inscreve lá também A gente provavelmente aqui né Ambos estão transmitindo esse jogo Na segunda rodada aqui de jogos A gente deve Alternar de mesa aqui Vinícius se atirou no jogo aí Tentou pegar a francesa na 15 Se pega Tranca né Agora Vamos ver aí como é que o Noel trabalha Esse sete Se ele vai conseguir pegar esse sete aí Que é a bola que define o jogo Não Baianinho dessa vez não está jogando Nem o Baianinho Nem o Pernambuquinho Nem o Gladiador E o Noel já abriu o sete lá Eu fiquei perguntando Agora ele acha que vai jogar um telefone E o sete abre junto É isso né E agora Girando Parando na reta do oito Vamos ver se ele vai colocar bem E o Noel fez o quinto ponto É isso aí pessoal O Vinícius arriscou Se ele mata ele tranca Mas errou e deixou o jogo aberto Aí o Noel trancou É assim que é o jogo Quando você joga com Jogador forte Ninguém pode vacilar Não, o Lorim vai jogar a bola oito também Douglas Sou o Renato Taco forte Dei um pouco mano Não tenho muito não Não tenho um pouco O Deofrego só aceita dinheiro Não tem nada mano Não tem nada Se você quiser aí Pede aí É nóis Beleza Douglas Sou o Renato Taco forte de São Paulo Aqui de Guarulhos Renato Leão Se quiser aí acompanhar aí nosso trabalho O canal Taco forte Meu Instagram também Renato Underline Taco forte Noel Snooker O Insta do Noel Vitormina Snooker O Insta do Vinícius Quem quiser acompanhar os posts aí Os treinamentos A resenha Só seguir lá no Insta É a casa Noel Snooker Caiu os dois juntos E a casa Taco forte Também caiu dois juntos Acontece Nas melhores famílias Salve 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 Um alô aí para o pessoal de Irati do Paraná Nicolas aí Pula carta 5 Boa Obrigado aí Obrigado por avisar Verdade, hein Faltou atualizar o placar aqui, hein Boa, boa, boa Muito agradecido a interação da galera Sarquise está jogando ainda Ele está jogando com Alessandro do Maxi Tacos Salve para Nossa Senhora do Socorro É Sergipe, isso? Acertei A geografia aí Beijo para a esposa de um Mara do José Sarquise está jogando ainda Quanto está o jogo do Sarquise? Dá para ver lá, Fê, o jogo do Sarquise? Quanto está? Não Não dá para ver Quanto está o jogo do Sarquise Um alô para Iratiparaná Hoje jogam 16 jogadores Hoje joga todo mundo Então de 16 passa 8 para jogar amanhã E amanhã dos 8 Passa 4 Não, passa 2 só amanhã Então são 8 jogos hoje E amanhã vão ser 6 jogos 6 jogos 6 não, 10 jogos Isso aí Oitavas de final Quartas de final E no sábado Semifinal e final Alô para a galera de Salvador, Bahia Parece com o Peter Qual o Peter? Salve para Minas Gerais Não sei quanto está o jogo do Valeu, Wellington Ajustei o placar Não consigo ver daqui Quanto está o jogo do Sarquise A hora que eu conseguir ver Eu falo aí, rapaziada O Noel joga bem Ele vai entrando no jogo Vai ficando quente E o Vinícius É muito bom O Jota Deu a vaga dele Para o Davi Porque ele está contundido Um alô aí Para o Adilto Souza 3 mil reais O valor da premiação Galera, se eu não falei Salve para alguém Eu não respondi alguma pergunta Manda de novo O chat está rápido E eu estou tentando Olhar a partida aqui também Você não ia pedir um rango Pede um desfio Pede um bagulho Um lanche Pede um bagulho Você não está afim do frango Um salve para Caicó Rio Grande do Norte Isso daí, José O cabelo está atrapalhando Boa Salve, Cremilson É nóis, né, pô Cara Tem jeito, né Vocês aí Com essa troca de gentileza De vocês A gente se diverte Salve para o Lourinho Jatobá Salve para Jaguaretama Ceará Oito balpo no celular É esse jogo aí mesmo, rapaziada É oito balpo do celular Ele Ele é a mesma regra Do joguinho do celular Oito balpo Igualzinho O Cremilson Ele está De licença Porque não estava Se comportando direito Foi o que eu entendi Aqui Depois o pessoal Explica aí Eu estou brincando, tá, pessoal Eu não sei não Ele está na live aí, pô Pergunta para ele Boa noite Boa noite para o Felipe De Bracicaba Aí, ó O Dani Boadora No like É isso aí, rapaziada Dá like aí Ajuda o canal Quem puder Se inscreve lá No Taco Forte também Se inscreve aí Vai lá Segue no Instagram Aí o Noel Snooker E o Victor Mini Snooker O Cremilson Trabalha assim, cara É que os caras Tem uma resenha forte, né Depois eles contam aí A resenha aí, pô Os caras são parceiro Fábio É... Isso aí É onde o Baianinho jogou É o torneio do Puxinês Teve há mais ou menos um ano Né Antes da pandemia, né E agora Agora Está tendo a segunda Segundo torneio aí De Puxinês Só com ajuste de formato Que é para ter final Brasil e China Porque da última vez Foi final Vagnão e Pernambuquinho, né Foi final brasileira Um alô aí Para todo mundo aí Que está assistindo o canal É... Aí, ó O Cremilson falou aí, ó Essa é a questão, né Cremilson A convivência Salve para Barreiras Rua Mamoré Número 213 No Bom Retiro Está valendo Torneio de Puxinês No Brasil E esse torneio Já vai valer ranqueamento Para o 8-bol Puxinês Do Brasil Que, com certeza No projeto Esse ranqueamento aí Deve levar o jogador Para fora O Michael não está na área Clemilson Não sei como funciona Rapaziada Esporte da sorte Aí tem que entrar lá No site deles e olhar Mas eu imagino que seja Um site de investimentos, né Para não dizer outra coisa Em esportes em geral, né Provavelmente focado em futebol Olha eu aqui, ó Olha eu aqui, ó Como é que fala? Aspirante é narrador Aqui, ó Estou indo com a Carmelita, ó Fala com o Batman Fala com o Batman KK Fanfavona também Salve aí, galera Olha eu não estou conseguindo Acompanhar todos os salves Aí tá, gente Salve São Roque Aí, Sérgio O Clemilson Tá aí na geladeira Porque não tava se comportando direito Foi o que o pessoal falou aqui, ó Não falem assim do Clemilson, hein Clemilson é meu brother Beijo, Clemilson É a KK, viu Os caras estavam zoando Que tiraram o Falstão da Globo E tiraram o Clemilson do Noel É isso? Aí, ó Ô, cá 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 O Clemilson mandou um salve pra você Ele tá aqui, o Clemilson Ele mandou um salve pra você Ah, obrigada Obrigada, Clemilson Um cheiro pra você, meu querido Saudades Tava te defendendo aqui, hein Clemilson Boa noite, Tony É nóis Salve Ah, o Clemilson não é chato não, cara O Clemilson é legal Noel é legal Vini é legal É que os caras se alopram, né Pô, a parceria é assim É nóis Beijão aí pra Carmelita Do Clemilson É, a franja já tá atrapalhando Ó o bullying Ó o bullying Os caras adoram bullyingzinho, né Faz parte aí A resenha É o que a gente brinca aí, né Mais risada e menos mimimi Gente boa demais Agradecida aí, rapaziada Quem puder, deixa o like Compartilha aí o link do canal Noel jogou na gaveta ali Desarmando o jogo Pensei que caía Cascavel Cascavel Bahia na live Salve aí pra Cascavel Quer sentar um pouco? De pergunta, né Quer sentar um pouco? Vinícius pegou mal na bola ali Uma bola ruim de longe E aí deu branca E agora ficou armadinho Roubadinho pro Noel Fazer o sexto ponto E ficar pifado, né Aí vai ficar difícil buscar, né Mas tem que acreditar, né O Clemilson a gente falou aí Do mesmo jeito que tiraram o Faustão aí do Domingão E colocaram o Hulk Tiraram o Clemilson aqui do canal E colocaram o Renato Tô brincando, galera Eu tô só fazendo a cobertura aqui pros meninos Que eles tão jogando Eles tão jogando aqui Fazendo um jogo bonito Começou muito equilibrado Agora o Vinícius levou um pouco de azar Em algumas tacadas Vamos torcer pro Vinícius fazer o 6x6 aí, né Que a gente quer ver emoção Olha o Clemilson aí da área É isso aí, Clemilson Salve aí pra você Gente boa É mesmo Não, eu sou assistente de produção E cameraman do Taco Forte Do Fernandinho Ele não vive sem mim Ele fala que eu quero roubar o lugar dele Mas eu não quero não É só pra ajudar Meu negócio é jogar sinuca, né Pelo menos eu acho Cara, eu não sei o endereço do salão do Noel de cabeça Mas se você entrar no Instagram Escrever lá Noel Snooker Bar No Insta do salão Vai ter o endereço, a localização Procura lá no Insta Se não achar no Insta Vai no Google Escreve Noel Snooker Bar Que vai aparecer no Maps também Belezura? 6x3 Boa, José Obrigado por lembrar aí Fico conversando aqui Trocando ideia E não atualizo o placar Desse jeito eu não vou ser promovido Salve pra Brumado, Bahia Tá atualizado agora 6x3 E tamo torcendo pro Vinicius Fazer 6x6 Aí pra gente ter emoção Que a nega é a nega A nega a gente vê Quem é menino e quem é homem Que é a hora que o braço treme Tá atualizado agora Não tá não, rapaziada Confirma aí 6x3 Bonitinho Demorei mesmo pra atualizar Quanto tava o do Sarkis lá? 5x2 5x2 pro Sarkis? 5x2 pro Sarkis 5x2 pro Sarkis É mesmo? Boa Aí galera Vamos pegar um McDonald's aqui Vamos pegar um McDonald's aqui Que o Fernandinho Falou que tá com fome Vamos torcer pro Vini Fazer esse 6x6, hein rapaziada Aquela bola 5 ali Ainda vai atrapalhar o Noel Se tiver combo aí É só escolher o Shader E se tiver algum combo aí Ah, não tem aqui, ó Tem dois Aí tem dois Lanshy Com combo E tem só o Shader Com combo Esses três aqui Acho que é o que vale mais a pena Ah, então pega esse É, esse é o que eu tô pegando Não, o outro aqui Você não quer esse? Ai, dois Lanshy Dois Lanshy, uma batata e um refri E eu vou pegar dois Lanshy Porque eu não vou pegar batata e refri Eu pego aqui, mano E batata chega murcha Vai pedir comida? E devolva pra todos O McDonald's quer? É, quer Escolhe aí E o Noel conseguiu dar um jeitinho De ajeitar a 5 lá Mas não caiu Deixou armado o jogo agora Esse jogo é duro Depois que você arma o jogo Pra desarmar é difícil O Vini vai ter que dar um jeito aqui De matar essa 11 E a 10 Matar a 5 Ele vai ter que tirar algo na cartola aí Meu jogo é o último, né? Não? Tá É o último? Não É agora? Nossa, acho que foi o que sorteou por último Não foi A última carta saiu Ou é o 5? É o 5 Ah, é o 5 Entendi Tá, é o 5 Entendi É o 5, né? Galera Eu vou deixar aqui vocês então Aqui com o Fernandinho Ele vai narrar o jogo do Taco Forte E... Quer narrar aqui? Ou você tá narrando aí? Qual que é o seu nome mesmo? A Darlene Esposa do Lorim Vai seguindo a narração aqui com vocês Beleza? Que agora eu vou entrar em campo lá, rapaziada É nóis Abraço É, é, é Esse é do Noel Boa sorte Fala galerinha da Sinuca Sejam todos muito bem-vindo E vamos que vamos Renato saiu ali e foi jogar E vamos narrando um pouquinho aí do jogo Do Vinícius e do Noel O placar tá de 6 a 3 para o Noel Quem não me conhece, meu nome é Darlene E eu faço parte do canal Eliano Sobral Sinuca Nada É Temos um canal no YouTube também Então você que não conhece Pode dar uma conferida lá no nosso canal É A gente faz bastante jogos lá no Ceará Faz a cobertura dos jogos lá no Ceará É o Eliano E eu, Darlene, que vos falo Faço as coberturas dos jogos em São Paulo E Rio de Janeiro, tá bom? Então vem conhecer um pouco do nosso trabalho E vamos que vamos O Francisco Oliveira perguntando se o Lorim tá jogando É, Francisco, o Lorim vai jogar É, é o último jogo, tá bom? É, vai começar agora o quinto jogo E o Lorim é o último, que é o oitavo jogo no caso O Romário e o Isaac de Piripiri Só na espera do show do Lorim de Fortaleza Um forte abraço aí Toda a galera Toda a galera é do Rio Grande do Norte Um forte abraço O Lorim vai jogar contra o Laécio, tá bom? Esse torneio acontece aqui em São Paulo O evento é na modalidade puxinês São 16 brasileiros É, que se enfrentam É, e o finalista do brasileiro É, disputa com o chinês Que no caso foram 16 brasileiros e 16 chineses E aí o melhor dos chineses O finalista dos chineses Vai enfrentar o finalista do brasileiro no sábado Então fiquem acompanhando É, que no sábado tem a grande decisão Quem vai ganhar esse belo evento aqui Ou algum jogador do Brasil Ou um chinês, tá bom? Passa a treina aí Ah, é, é um grande dão O Stefano falando Show demais a interação dos canais Acho que é isso mesmo galera A gente vai interagindo Um vai ajudando o outro aqui Um vai conhecendo o trabalho também Acho que juntos Eu sempre falo isso lá no nosso canal Juntos somos mais fortes Lembrando que a modalidade Do posto chinês aqui A regra é qualquer infração Você pode colocar a bola branca Em qualquer posição Então foi isso mesmo que fez O Vinícius O Noel acabou cegando ali O Vinícius teve a oportunidade de colocar a branca Onde ele quisesse E tem tudo pra finalizar aí Fazer o seu quarto ponto Tá agora só pela bola oito E faz a sua finalização Então faz o seu quarto ponto O Vinícius Seis a quatro no placar O Noel tá pifado Falta só um pontinho pra passar de fase Lembrando são oito São dezesseis jogadores São oito jogos hoje Já tem cinco rolando Já vai chamar o sexto jogo Os jogos aqui vai começar Hoje né Quinta, sexta e sábado A partir das Dezenove horas Não, Betão de Rondônia O Vagnão e o Pernambuquinho Não estão Neste evento Tá bom Sim, o jogo do Vitor já acabou Muito obrigada E é isso aí galera Vamos deixar aquele like Compartilhar esse vídeo Obrigado 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 É O Noel vai limpando a mesa Um tiro perfeito E vai ficar agora só pela bola oito Finaliza o Noel Faz o seu sétimo ponto E passa de fase Aqui no Puxinês É isso aí pessoal Ganhei aqui de sete a quatro Do Vinícius Um jogo aí Que teve bastante falhas Mas também teve Algumas tacadas bonitas Mas foi essa final aí Essa finalização de partida minha Quando eu coloquei a bola amarela No canto Pra preparar a bola sete Então é isso aí Obrigado a todos vocês Que nos acompanharam As pessoas que nos ajudaram aí Na transmissão Nos comentários Muito obrigada E aí Vinícius O que você achou dessa modalidade aí Como é que é pra você Sair fora do Paraná Jogar uma modalidade Você nunca jogou Como você É comigo ainda Não Cara Eu gostei Joguei melhor do que eu esperava Na verdade Não tinha jogado bem No salão Quando eu tava treinando Mas aqui a primeira partida Eu acho que Eu me empenho a mesa E eu me senti bem Até abrir três partidas De frente Eu acho Mas O jogo você vê Na verdade É o decorrer dele Uma série longa Depende da lógica Então ainda recuperei Aqui que você ia fazer A quarta partida Um sinuca bem dado ali Que já tinha dado a partida Como perdida Mas Cara Esse jogo vai E vem muito rápido A tua mão E é dinâmica Então assim É muita estratégia Não é só matar Você tem que saber A hora de matar Então às vezes Tá na boca É melhor você nem matar E não é o meu estilo de jogo É isso aí pessoal Nós temos aqui também O Sérgio Que é o presidente Do pool chinês no Brasil E daí Sérgio Animado Muito bom Bacana Com a presença Aqui em férias Para vocês Primeiro parabenizar Tanto Noel Pela vitória O Vinícius Pelo jogo duro Que fez com Noel E por terem vindo Prestigiar O nosso evento Brilhantar ainda mais E tem muita coisa Pela frente aí Então Um abraço A todos os seguidores Do canal Um forte abraço Para vocês E Segue em frente É isso aí Sucesso Muito obrigado É um prazer Que o André Também Isso aí Aqui o André Também é o proprietário Da casa O André Está gostando Isso aí Está dizendo Que está muito bom A esposa A esposa A esposa A gente faz a tradução Essa Aqui A esposa Mas a tradução Nós estamos aqui No canal Noel Como é Você está achando Eu falei Isso aí Gente Obrigado Obrigado Por vocês Terem assistindo O jogo A gente vai botar Essa volta Para jogar No Brasil Também Que todos Sejam bem-vindos Aqui Viu Isso aí Valeu Obrigado Obrigado A todos vocês Daqui a pouco Tem mais live Pessoal Vamos continuar Não sei se deu Para escutar Aí galera Aqui é o André O dono do estabelecimento Com a esposa dele E chamou toda a galera Os brasileiros Quiserem vir conhecer O estabelecimento São todos muito bem-vindos Eles ficarem Fazendo e o tronco Parabéns É 3 10 10 12 12 12 Obrigado.